Música Música K1 WM começa Quem quer batalha pundre da sangue Satisfação batalha da aldeia Tipo assim ó Isso é batalha de MC Dois MC tá rimando Um vai sair tá que tô Batalha de MC Dois MC tá rimando Um vai sair tá que tô Eu saí de casa Acordei e fui pro metrô Fiz a minha grana ainda E vim para o caô Vim para a batalha Só se liga na sessão Tô com a mente e formação Para passar uma informação Da hora Mais de rap você passa fome Saiba você fez sua grama Mais dinheiro não forma o homem Tá vendo mano Não sou Peter Parker Que adianta ter grana e ainda não ter caráter Sem maldade meu trusão eu vou na fé Dinheiro não forma o homem Mas me dá tudo aquilo que eu quero Cê tá entendendo que agora eu não me desespero Fazendo o que bom agora você eu não felero Dá tudo que cê quer entendeu Se sua vida se resume material O problema é só seu Cê tá ligado Olha só o que passa Amizade e amor que é verdadeiro vem de graça A vida não é material pra te ensinar Mas a criança precisa de material pra estudar Dinheiro é caráter Que ironia O que adianta você ter caráter E tá com a barriga vazia Tá de brincadeira Por isso que eu corro pra encher a geladeira Dinheiro é da hora E ô Eu vou chegando Vai tomar no cu que você está mostrando Cê fala que dá amor e também amizade Sinceramente sabe que o verso eu faço aqui de verdade Sabe porque agora isso é improvisação Amizade é dinheiro no bolso e amor é copo na mão Precisa de material, essa é a sina Mas antes precisa de inteligência que chama matéria-prima Vai vendo Olha só agora o meu parceiro Fazendo minha rima, essa rima que é o verdadeiro Ai 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 Vamo lá Barulho para cima do WM Kelvin Muita treta e caô Um a zero Me comecei filhos Geral com a mão pra cima É o fronte Você falou que dinheiro é bom Mas dinheiro é bom Mas dinheiro infelizmente não comprar o dom Dinheiro é bom Mas porque o dinheiro ainda tá matando os meus mano por um bote de milão Os mano por um bote de mil Sinceramente cê sabe cê tá por um fio Sem maldade meu truta cê caiu É o MC mais vendido que você já viu E ai parceiro sem caô Pelo menos o moito cê caiu e você que nem levantou Vai vendo Olha só agora o moleque Fazendo minha rima e isso é hora de reto Ele não levantou Mas te quebro nesse round Deixa ele deitado Nós errou a underground Oh vou te fazer não to na artéria Isso aqui é o freestyle Nós é a prima das matéria Vai tomar no cu Você tá na loucura Vem de minha zima Mas não vem do minha postura É isso Presta atenção Você tá falando Mas ainda não é bom Eu não levantei Sabe que agora eu encaixo no beat Eu já tava lá Não levantei O céu é o limite Aê Cê tá entendendo Fazendo meu frio Sinceramente meu truta Sabe que eu te mato aqui Deixa ele deitado Essa é a soma Mas dá pra ver que quando um parceiro morre Ele abandona Cê tá ligado Meu bagulho é louco Só tô na guerra Ele morre E eu carrego o corpo Carrego o corpo Assemele Eu deixei ele muito Fui cobrar quem foi que foi pra matar ele Oh Vou te fazer não aqui inerotório Eu sou o cara que te julga lá no purgatório Vamo lá Terceiro 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 Vai É um só É um só que vai no terceiro Kawai WM Quem começa? WM começa Terceiro round Família Geral com a mão pro alto Vamo tomar de assalto Certo? Ai 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 Tudo dois WÔ 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 Afem E ai, posso estrear um grito novo aqui na aldeia? É tipo assim ó Eu vou perguntar E quem quer rima boa? Grita o quê? Cês grita o quê? E quem quer rima boa? Grita o quê? Cês grita o quê? Vai começar agora ó E quem quer rimar boa, grita o quê? O quê? E quem quer rimar boa, grita o quê? O quê? Sangue 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 Sinceramente, não abandonei o meu parceiro, não Mas sabe, meu parceiro, que me deram uma missão Você não entendeu porque agora eu te acabo Não sou soldado, sou cabo e tô até o último soldado Aí, parceiro, isso aqui que me desanima Vocês inventam muito rima e formulam pouca rima Fazendo, olha só agora, meu irmão Fazendo essa rima, te mandando na sessão Eu invento muito rima, o grito é poderoso Você sabe que o grito é a voz que desse povo Você não entendeu, esse é o B.O. Invento o grito, quer a energia, por me se rima melhor Desde aqui, meu parceiro, é essência Só faça minha rima, é que o grito da plateia é consequência Você tá ligado, olha só aqui, parceiro Fazendo a minha rima, eu te mato no terceiro É, a consequência mais não da sua rima E sim da sua empresa, que se chama Tramontina Ó, vou te fazer um verso do direito Minha rima é melhor que a sua, mas não surte o mesmo efeito É Tramontina, meu parceiro, eu vou falar Cuidado com a faca, que ela vai me jucular Eu vou seguindo, olha só, você não entende a parada Fazendo a minha rima, a matéria tá encerrada Ela vai na jucular, você me entendeu no caminho E o meu pé vai do seu pé, o Neymar zoou o dedinho Ó, vou te fazer, não desacreditam Então vai lá pro Pozu da dança funk com a Anitta Parceiro, a vida te explica Eu não zoei, eu só fingi pro carnaval comer Anitta Cê tá ligando aí, qual é que é Vai lá, trema o outro, vale é, vale é Cali, xiii Calma lá, vamos pra montação, senta Barulho, para cima do WM Calma aí, muita treta A próxima faz palmas pro Kelvin e pro WM A próxima faz palmas pro Kelvin e 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 O que é isso?